Ainda estamos com essa pequena influência do fenômeno Laninha, mas nós vamos passar por um período de neutralidade. Mas o outono já traz aquela nova cara, né? Nós estamos aí saindo do nosso período chuvoso, que é o último mês, é o mês de abril, e já migrando aí para o nosso período seco, que já começa em maio. Então, como você bem colocou, as ITs, várias alergias e problemas respiratórios se agravam bastante, porque já vem queimada, já vem um período seco. E para essa semana, nós estamos aí já com um tempo mais aberto. André, outra pergunta que eu quero te fazer. Essa questão dessa mudança interfere diretamente na agricultura, né? E aí, o que a gente pode esperar? Até para a gente preparar, porque às vezes, se os alimentos sofrerem demais, né? A interferência dessa mudança climática, a gente pode preparar, inclusive, o bolso para mais aumento, que pode acontecer, né? Com certeza. Infelizmente, é uma situação bem complexa, né? Nós tivemos um período de plantio tardio, começou depois de meados de outubro e se estendeu. Então, o que estava acontecendo? Nós tivemos até um mapinha ali. O pessoal estava colhendo até semana passada, estão colhendo ainda, mas estava com problema de trabalho de campo. Então, estava difícil entrar com maquinário para colher. Então, essa semana vai melhorar bastante as condições, porque nós temos um bloqueio atmosférico que vai deixar o tempo mais estável, mais ensolarado. Não é que não vai chover, mas pequenas pancadas de chuvas. Agora, o problema é você plantar a segunda safra. E em abril, as chuvas já estão com a tendência a vir abaixo da climatologia. Então, chuvas irregulares e abaixo da climatologia, a planta não vai ter, talvez em algumas regiões, chuva necessária para o seu desenvolvimento. André, eu sei que é muito cedo ainda, a gente está no começo do outono, né? Para a gente prever como é que serão os dias que normalmente a gente tem frio aqui, que é aquele frio escondido, né? Eu até brinquei com o André esses dias que eu encontrei aqui na TV. Falei, e aí, André? A gente vai ter frio esse ano? Aí ele brincou, não, esse ano não tem, não tem pecuária, né? Porque a gente tem frio quando tem pecuária. Mas dá para a gente saber já se esse ano a gente vai ter frio mais intenso? Porque numa época dessa, a gente adora quando tem um friozinho, mas numa época dessa a gente está torcendo até para não ter, né? Porque tudo dá medo. É, realmente, o que acontece no nosso período seco é a diferença da temperatura máxima para a mínima, né? Essa situação térmica agrava muito a questão da saúde. Realmente, essa preocupação sua condiz muito. Então, você começa com o dia com 17, 16 graus e nós vamos até 30. Então, realmente, o organismo sente e sente muito. A princípio, né, vamos colocar assim a princípio, os prognósticos demonstram que em maio as temperaturas vão ter uma leve queda. Mas vamos aguardar os prognósticos se confirmarem. A gente vai estar trazendo essas informações aqui para você, Manu, a respeito desse frio para maio. Mas, a princípio, olhando de hoje para o mês de maio, sim, nós teremos aí umas temperaturas mais amenas, sim, em maio. É, mas eu sei que realmente é muito cedo para a gente falar disso, né? Até porque existem esses fenômenos que podem interferir, né? E promoverem toda uma mudança na questão climática. E aí Obrigado.